O que é que está todo mundo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Fabiana, senta aí. A gente tem que trocar uma ideia. O que foi, Diego? Você está me assustando? Fabiana, isso aqui é uma intervenção, tá bom? A galera chegou na conclusão que você está viciada em Copa do Mundo. Eu? É. Vocês estão de sacanagem, né? Sacanagem? É sério isso mesmo, Fabiana? Amiga, lembra como você chegou no escritório um dia depois da final da Copa? Você chegou igual uma louca, assustando todo mundo. Que isso, amiga? Tocando aquela buvuzela alta, atrapalhando a nossa reunião. Pendurando as bandeiras na parede, gritando igual louca. Vamos, Brasil! Assustou até o Juninho, que perguntou. Fabiana, você sabe que a Copa acabou ontem, né? Pegou no pescoço do Juninho e falou. A Copa não acaba nunca, não tem essa de fim de Copa. Daqui a quatro anos tem Copa de novo, entendeu? Gente, vocês estão de palhaçada, né? Ninguém do trabalho veio falar isso comigo. Só vocês que estão com esse mimimi aí. Parece até o time da Inglaterra, porra. Amiga, é porque as pessoas estão com medo de você. Fabiana, só você que não quer enxergar isso. Você tem problema. O que você tá reclamando, Diego? Você nem trabalha com a gente. Fabiana, não é só no trabalho. Você sabe disso. Até quando tava rolando aquele nosso vucu-vucu gostoso, você ficava gritando. Vamos ao Brasil! Vai, Brasil! Ah! Ai! Ah! Ah! Mandou bem, meu artilheiro. Segundo tempo. Só tava tentando um negócio diferente, né? Pra ver se sobe isso aí. Precisava expor nossa intimidade? Não precisava. Não precisava. Também, olha só, eu não queria nem recorrer a isso, tá bom? Mas o único jeito de superar seu vício é aceitando o vício. Copa, porra! Copa vai Brasil, porra! Caralho! Que dá esse controle aqui! Fabiana! Fabiana! A Copa já acabou. Isso aí é um VT, Fabiana, tá bom? Bélgica e França. A França ganhou de 1 a 0. Mentinha, gente. Menina nova. Tá, eu admito que eu devo estar com problema. Mas vocês estão esquecendo de uma coisa. Que dia é hoje? Quarta-feira. Dia de quê? Brasileirão. Dá licencinha, só pra gente tirar essa daqui. Só pra lembrar que o Juninho é pé frio. Rala! Sai, sai! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Vambora, vambora! Vambora, vambora! A Copa não acaba nunca. Vambora. Vambora, vambora! Vambora!